Para debater a gravíssima crise das finanças do Estado e detalhar o plano de ações necessárias que exigirá a colaboração de todos, poderes e instituições, o governador Eduardo Leite abriu uma agenda de diálogo com entidades representativas dos servidores públicos. Na manhã desta quarta-feira, foi a sede da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, a ASDEP, depois a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Azov-BN. O patrão é o povo gaúcho, estamos aqui na condição de procurador deste patrão, que é o povo gaúcho, nesta relação com os nossos servidores, que terá que se construir com base nessa franqueza e transparência de uma situação fiscal e de reformas estruturantes. É o primeiro passo, a aproximação, tantas outras reuniões centradas nos projetos de reestruturação do Estado serão produzidas para que juntos consigamos produzir bons resultados para o Estado. Uma das nossas primeiras ações de reestruturação do Estado está na condução das privatizações. O presidente da ASDEP, delegado Cleiton de Freitas, e o da Azov-BM, coronel Marcos Beck, agradeceram a iniciativa do governador de ir às entidades e compreenderam o quadro da crise. Apresentaram reivindicações, mas Eduardo Leite explicou que a bola de neve do endividamento pode gerar uma falta de 22 bilhões de reais aos cofres de Estado ao final deste ano, se nada for feito. Nós vamos ter que discutir as questões estruturais que impactam também na carreira dos servidores, porque não se sustentam, esses direitos todos não se sustentam financeiramente. Então o que nós estamos dizendo aqui, vindo em cada um dos sindicatos, em cada uma das associações, é que tudo o que vai ser feito, o que se pretende fazer, será feito com diálogo e buscando construir com os sindicatos e associações o melhor caminho. O primeiro passo é que tenham todos a compreensão de que precisa ser feito. Todos me parecem ter essa compreensão, então eu estou assegurando que nesta relação leal, transparente, vamos construir as soluções que dêem condições do Estado voltar a pagar em dia, que dê condições de assegurar aposentadorias em condições dignas e que se sustentem financeiramente pelo Estado. Que seja positivo para o servidor e que caiba no bolso do contribuinte, que é quem paga, no final das contas, todo esse sistema. Obrigado. 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 Obrigado.